O aplicativo que aproxima o curitibano da gestão pública tem uma novidade. Agora, o Curitiba 156, nome do aplicativo, tem uma categoria que é destinada a serviços de acessibilidade. O aplicativo Curitiba 156 está disponível para ser baixado nas versões Android e iOS. Se o usuário já tem conta no portal de internet da central, deverá ativar o Curitiba 156 utilizando o mesmo login e senha. Para o coordenador de atendimento ao cidadão do Instituto das Cidades Inteligentes, é um passo importante na universalização dos serviços da Prefeitura para o cidadão, especialmente no tocante ao atendimento às pessoas com deficiência. A partir de agora, o cidadão pode utilizar o aplicativo do 156 também para questões relacionadas à acessibilidade. Então, essa é uma preocupação importante do município em melhorar as questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência e, no geral, e isso pode ser acessado através também do nosso app Curitiba 156. Se o cidadão ainda não possui cadastro, será necessário se cadastrar, ativar a conta por meio de um link enviado por e-mail e depois fazer o login com o CPF e senha. Os sistemas são sincronizados. No cadastramento da identificação, é possível acrescentar uma foto de perfil e incluir a leitura digital por biometria. Desde que foi disponibilizada, a nova ferramenta já recebeu 498 reclamações, sendo que a campeã, com 193 pedidos até agora, é para implantação de rampas em ruas e nos terminais de ônibus na cidade. Ainda há registros de solicitação para implantação de sinalização, reservando área exclusiva de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência em via pública e inclusão de veículo adaptado para pessoas com deficiência em determinada linha. No aplicativo, ficou muito mais fácil o registro. Por quê? Porque o cidadão pode anexar uma foto da situação que está ocorrendo e tudo isso vai agilizar o atendimento da solicitação.